O INEE, através da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas, administra um amplo conjunto de unidades de conservação da natureza em todo o estado do Rio de Janeiro, que protegem amostras de todos os ecossistemas nativos da Mata Atlântica Fluminense, garantindo assim refúgio para inúmeras espécies de plantas e animais vulneráveis ou ameaçados de extinção. Promovemos e fomentamos diariamente a restauração da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro, com muito planejamento para criação, implantação, fiscalização e gestão das UCS, pisando o aumento da cobertura florestal. Até 2016 já foram criados mais de 460 mil hectares em unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável, fora as áreas reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, que são unidades de conservação reconhecidas pelos órgãos ambientais, criadas voluntariamente e sob a administração dos proprietários. Um inestimável valor para a proteção da biodiversidade e para a integração de corredores ecológicos altamente estimulados pelo INEA. Os parques estaduais têm atrativos naturais exuberantes. São praias, maciços rochosos, rios, poços e cachoeiras, capazes de deslumbrar os visitantes mais exigentes e de oferecer opções de lazer e aventura para todos os gostos, desde as famílias até praticantes de esportes radicais em meio ao ambiente natural, como caminhadas, escaladas em rocha, voo livre, surf, canoagem, mergulho e tantas outras. Mais de 280 guardas-parques formados, sob a gerência de uma grande equipe técnica, combatem incêndios florestais, fazem notificações detectadas pelo programa Olho no Verde, manejo de trilhas, guiam turistas e pesquisadores, realizam ações de educação ambiental e o projeto Guarda Parque Mirim, entre muitas atividades diárias. Ao todo, 36 unidades de conservação vêm recebendo máxima atenção do INEA em sua implantação e gestão, para que cumpram, da melhor maneira possível, as finalidades de sua criação, a preservação da biodiversidade, das paisagens naturais e de amostras dos ecossistemas nativos, oferecendo oportunidades para a pesquisa científica, a visitação, a difusão de conhecimentos e a recriação em contato com a natureza. Agora, a geração de oportunidades de emprego e de negócios associados ao turismo em todas as suas formas, possibilitando o uso permanente e sustentável dos recursos naturais no atendimento das demandas da população, são o nosso futuro. Conheça detalhes de cada área protegida no site www.inea.rj.gov.br Acesse o nosso site www.inea.rj.gov.br www.inea.rj.gov.br